Sejam bem-vindos ao Revista Mais, uma excelente tarde para cada um de vocês. Obrigada pela companhia, obrigada pela fidelidade, obrigada por participar conosco através do nosso site que é o tvmaisabc.com.br E hoje nós vamos ter a presença de um rapaz que sabe o que faz, viu? Olha, eu sempre digo que as sandálias, os chinelos dele não são chinelos, são sandálias. Hoje o nosso querido artesão Beto Gundim vai ensinar você a fazer um chinelo decorado, mas como eu não gosto de chamar de chinelo, eu vou chamar de sandália decorada, gente. Vocês não acreditam na diferença que dá no pé quando você coloca as sandálias dele. Vocês não fazem ideia. Eu já dei de presente para minha mãe uma sandália dessa e até hoje ela fala que todo lugar que ela vai, todo mundo comenta. Então daqui a pouquinho você vai aprender a fazer esse trabalho magnífico e que deixa qualquer mulher muito bem vestida com uma sandália bem diferente, ou seja, um chinelo que vira sandália. Já, já você vai aprender. Também, daqui a pouquinho, nosso programa. Hoje eu estou aqui com o microfone de mão, vocês estão vendo, né? Aqui, toda diferente aqui, cabelo diferente, microfone de mão diferente, tudo diferente. Daqui a pouquinho nós vamos conversar com o Diogo Caldeira sobre um destino que é muito procurado. Aliás, tem crescido muito a procura por esse destino, que é a África do Sul. Vocês vão conhecer quantas coisas bacanas que vocês podem aproveitar nesse local. Tem muita coisa legal, dá para ir com a família, dá para ir em casal e tem para todos os gostos. Daqui a pouquinho, em nosso quadro Aprendendo a Viajar, você vai descobrir a África do Sul e seus diferenciais aqui em nosso Revista Mais. E hoje é dia de dançar com o Celso Gazu. Celso Gazu já, já estará aqui em nossos estúdios para ensinar você e a mim a dançar em nosso programa. Deixa eu agradecer o look de hoje. Hoje eu estou vestindo que show moda. Um vestidinho, parece básico, mas não tem nada de básico, né, gente? Olha aqui, olha o brilho aqui, olha. Eu já dei aquele truque, já dei uma levantadinha para ficar um pouquinho menor, porque a pessoa é pequena, o vestido fica grande, então a gente tem que dar um truque. E o acessório colar, todo de nano zircônia, de coração, é da minha querida amiga Alessandra Diana Acessórios. Um beijo grande, Ale. Beijo, obrigada. Um beijo, Karina também grande, daqui show moda. Vamos começar o programa de hoje, então, deixando você mulher mais bonita. Você vai aprender a fazer um chinelo decorado, ou melhor, uma sandália decorada. Seja bem-vindo, Beto. Tudo bom? Obrigado, Isa. Uma honra estar aqui com você de novo. É verdade que seu filho não quer aparecer hoje? É, ele está com vergonha, você acredita? Está com vergonha. Está quietinho ali, falou com o papai. Eu esqueci o nome dele, como ele chama? Pedro Rian. Pedro Rian. Daqui a pouco eu tiro a vergonha dele, você vai ver. É, isso mesmo. Olha, você trouxe uma peça mais linda que a outra hoje, não é? Eu trouxe. Eu trouxe uma linha chamada Linha Europa. Inclusive, no programa anterior, eu havia... A gente que você é a África do Sul, por conta do jogo. É, Europa, super bonita, bem à vontade, bem espojado. E no programa anterior, nós havíamos feito, ensinei a fazer. E muitas pessoas me pediram, pô, quando você for no programa, faz de novo, que a gente quer ver o passo a passo. Deu um ibope legal aquele dia. Que bom, fico feliz. E aí, eu trouxe novamente. Eu vou fazer um super simples. E vou falar também, vou mostrar pra vocês que, de repente, aquele chinelinho que você tem em casa lá, agora pro final do ano, você pode dar uma reformulada nele. E eu vou explicar que, de repente, você pode ficar mais bonita usando o mesmo chinelo. Você sabe que eu lembrei de você esses dias? Porque eu tinha comprado um chinelo havaiana da Mulher Maravilha. É. E eu adorava o chinelo. Dali a pouco, o chinelo arrebentou. Um pé arrebentou. Aí, eu guardei, guardei, guardei o chinelo, guardei o chinelo. Chegou um dia que eu olhei pro chinelo e falei assim, ah, não vou mais guardar. Eu vou jogar fora. Não vai ter conserto. Mas sabe quando aquilo ficou na minha cabeça? Eu falei, gente, mas eu deveria ter guardado. Aí, hoje, eu lembrei por que eu deveria ter guardado. Aconteceu isso, né? Aí, ó. Olha aí. Do Batman. Olha o que aconteceu. Quebrou. O que eu fiz? Eu trouxe ele quebrado, que é o do Pedro. E o outro que eu fiz, que eu reformei, da minha namorada, eu falei assim, eu vou fazer o seguinte, eu vou levar o dela já reformado, quebrado também e vou mostrar que, de repente, a pessoa não precisa jogar fora. E eu deveria ter guardado. Deveria ter guardado. E aí, eu entendi por que eu demorei tanto tempo pra jogar fora. No meu inconsciente, eu acho que eu pensava, eu vou entregar pro Beto, eu vou entregar pro Beto, eu vou entregar pro Beto. Aí, eu joguei fora. Agora, você vai ver como é que faz. A princípio, você olha esse chinelo, ó. Aqui, ó. É um usado. Bem usado, né? É usado. Tá com tinta, tá com já desgastes. Mas, o que que eu fiz? Olha que lindo que ele ficou. Forrou. Parece novo, gente. Novinho, tá? Olha, que bárbaro. Foi um forro. Você usa um forro. Mas, pode molhar esse forro? Pode. Pode lavar, sem problema nenhum. A cola aqui é cola de sapateiro. Ela não solta de jeito nenhum. A pedra, que eu sempre gosto de usar, porque eu acho que é chique, combina bastante com esse tipo de material. Sim. E agora, o tradicional, que é o tecido que você intercala na sua perna, na sua canela, e fica bem charmoso. As mulheres estão adorando. Um chinelo como esse, que vira sandália, você pode muito bem usar, de repente, numa virada de ano. Exatamente. Olha que bonito que você vai usar. Fica super bacana. Esse aqui, eu fiz ontem para o seu programa. Deixa eu ver esse daqui. Eu vou fazer o passo a passo agora, que nada mais é do que cinto, aquele cinto que você não usa mais em casa, que está lá abandonado. Você pode desmontá-lo, se ele for cinto de peças, de por partes, né? E aí, o resto, agora eu vou explicar como será feito. Então, preste atenção, porque é fácil de fazer. Você pode ganhar bastante dinheiro com isso, viu? Vamos lá. Primeiro passo, você vai precisar de um chinelo. Ele não precisa estar arrebentado, né? Não, não precisa. É que esse aqui, na verdade, eu acabei cortando, tá? Já deixei ele, mais ou menos, já pronto para o programa, né? Tá. Aquela pecinha embaixo, quando você corta, quem segura o chinelo é essa pecinha, que é o eixo que prende o chinelo, que vem junto com o couro. Eu corto ele, em seguida, pego um courinho de mais ou menos uns 5 centímetros, não mais que isso. Pedacinho de couro. Pedacinho. Pedacinho de couro. Você só tem que tomar cuidado, é o seguinte, é na hora de fazer a furação. Então, para quem não tem, tem que ter, de qualquer forma, um furador. O furador vai prender naquela peça. Furador é um acessório fundamental. Isso. Você prende na peça, furou. Eu tenho que ter bastante cuidado para não se machucar. Vem com uma agulha um pouquinho mais grossa e empurra e vai dar de novo a vazão. Ele vai furar. Para poder passar o couro. O couro. O couro. Para prender a sua hache de cima. Exatamente. Passou o couro, vai com calma, sem pressa. Passou o couro, pega a cola, usa a cola instantânea. Passou a cola instantânea e fecha. Deixa quietinho ali. Faz as três pecinhas. Espera quanto tempo secar? Ah, dois minutinhos e já está pronto. Ah, seca rápido. Seca rápido. Está prontinha, a pecinha está pronta. O que a gente vai fazer agora? Nós vamos montar. Então, o que nós vamos fazer? Vamos pegar aquela peça que já está pronta, já está seca. Vai encaixar. Vamos encaixar ela. Tá. Essa daqui. De ponta. Sempre tomando cuidado. Se você tiver alguma dificuldade, ah, eu tenho unha, não dá para puxar. Pega a mesma agulhinha. Ou até uma tesoura, né? Ou uma tesourinha, bem fininha e puxa, tá? Montei. Vê que já está, essa parte já está pronta. É, já está quase pronta. Já está pronta. Vamos montar a parte de cima, as partes de trás. Tá. Sempre usando agulhinha para não se machucar, não quebrar a unha nem nada. Bastante delicadeza também para não machucar a borracha. E vai passar pelas três pontas. As três pontas. Tá. Tá. Por quanto você vende um chinelo como esse? Uma média de preço. Esse aqui eu tenho vendido ele a 60 reais. 60 reais o bar. É isso. E é o que está, todo mundo está procurando esse modelo. Por isso que eu quis até trazer ele para o teu programa novamente. É porque ele serve como um chinelo. É, exatamente. Muitos estão usando agora até para sair na noite. Ah, é? Nossa, eu tenho uma amiga que ela pegou três pares. Com brilho. Um para cada um. Ela falou assim, olha, essa aqui é de sexta, essa aqui é de sábado e o de domingo à tarde no barzinho. Essa gosta de passear, hein? Nossa. Olha, só sexta, sábado, não tem filho, pelo visto. Pior que tem. Sério? Ah, tem. Casado, o marido vai junto ainda. E o filho? Também. Vai todo mundo, a família inteira. O Pedro também está sempre comigo, para qualquer lugar que eu vou. Você sabe que meu filho também. Eu vi, tenho acompanhado. O Marco sabe bastante comigo. E ele tem um carrinho que ele dorme até hoje, gente. Às vezes eu tenho que ir em algum lugar e aí eu deixo ele dormindo no carrinho. Outro dia eu estava em um restaurante, esperando, tinha uma entrada que você ficava para esperar para entrar para o restaurante. E aí eu estava com o meu filho e mais um casal. E deixei o carrinho lá e fomos chamados para ir para a mesa. E fui para a mesa. De repente, dali 10 minutos que eu estou na mesa, o garçom. Senhora, existe um carrinho lá na entrada? É seu filho? Aí eu falei, gente, eu esqueci meu filho na entrada. Com um carrinho. Você pode um negócio desse? Olha só. Bom, então está lá. Já foram colocados os três coros, que vão fazer a amarração da sandália. Agora eu uso aquela pecinha que é aquele cinto que eu tinha lá, que estava abandonado. Mas é uma peça super bonita, que eu acho que é bem viável para esse estilo de chinelo. Ainda recicla o cinto que você não está usando. Exatamente. Você pode fazer o reaproveitamento. Legal. Colocamos. Colocou. Prendeu. Vem com o alicate só para dar uma pressãozinha, para ele não escapar mais. Na verdade, ele vai ficar super bem arrumadinho. Tá. E esse corinho, ele é forte? Ele é forte. Resistente? Porque na verdade, Isa, ele não te dá peso no pé. O chinelo não te dá peso. Você levantou, ele vem junto com o teu pé. Ele não fica pesado à ponta de estourar o couro. Legal. Bacana. Então, agora, você pode usar qualquer tipo de cor, qualquer cor, para combinar. Eu quis usar essa malha também. Você vê que ela estica. Eu usei a malha rosa. Também pode molhar? Pode. Tranquilo. É para isso mesmo. Vamos fazer o passo a passo agora para passar ela nessa pecinha. Qualquer dificuldade. Vai passar pelo buraquinho bem pequenininho. Vai passar bem pequenininho. Esse é a beleza da peça, porque ela fica bem delicada. Tá. Às vezes, você tem um probleminha de passar na hora, mas vai com calma, sem muita pressa. Eu já tinha treinado bastante isso aqui, porque essa peça é nova. Se fosse, eu já estaria até agora tentando o primeiro buraco. Não, não. Você sabe que eu estou precisando urgente de óculos, né? É mesmo? Nossa, mãe do céu. Por que você não usa? É, preciso. E não usa por quê? Eu preciso fazer um óculos depois do trabalho que eu tive essa semana. Mas é óculos de perto ou de longe? De perto. De perto? Ou usa lente de contato também? De perto, porque eu estou decorando um texto e é assim. Vai estrear a peça nova? Eu estou assim. Eu estou indo já para o ortopedista. É? Porque o ortopedista chega lá. O meu pai fica assim. Ele põe a mão assim e fica assim para enxergar. Aí você pega. Vai estrear a peça nova ou não? Vou estrear. Qual peça? Eu vou estrear. Eu vou contar a história para o meu filho. Eu vou contar a história. A peça chama Pai, Uma Lição de Vida. Ah, é? Onde eu faço o papel do meu pai, já falecido. Mas você que escreveu? Você que roteirizou? É. Olha que legal. Eu escrevi esse espetáculo já há um bom tempo. Ele chamava Gui, Uma Lição de Vida. Aí, por causa do Pedro, eu resolvi contar a história dele. Que bacana. E é um espetáculo muito bacana. E vai estrear quando e aonde? Em fevereiro eu faço a estreia. E eu vou fazer ele no projeto Faculdade e Escola. Ah, que bacana. Eu não vou ficar em cartaz. Eu vou fazer um trabalho assim. Então volte aqui para nos apresentar. Para convidar quem está nos assistindo aí a peça, né? Bacana. Então, para dar um detalhezinho, para dar um acabamento mais delicado, eu peguei uma rodelinha de strass, tá? Toda brilhante, dourado. Você pode colocar a cor que você quiser. Necessariamente não precisa ser essa peça. Pode ser uma argola, como você achar melhor. Algum detalhezinho para fazer um charme? Só isso, mais nada. Tá. Vamos passar aqui. Vai juntar. Vamos. E o telefone dele já está tocando de encomenda, gente. É verdade. Vocês estão vendo? Engraçado que ontem eu demorei para passar aqui hoje até que foi rápido, tá vendo? Hoje foi mais rápido que ontem? Foi mais rápido. É o treino. É. O treino faz isso. É normal. Mas tem que tomar cuidado para não rasgar também, né? Mesmo que ele rasgar, não tem problema, porque isso aqui é malha. Aí você corta. É, a malha... Aí já foi. Aí já foi. Tá? A malha você corta. Junta. É só mesmo o acabamento. Juntou. Olha que bonito que ele já ficou. Olha, ficou mesmo, hein? Tá? Aí o que você faz? Agora você modela no seu pé como você quiser. Passa aqui. Faz tipo gladiadora que está na moda, né? Ou passa de um lado. Legal. Passa do outro. Tá? Gente, é muito fácil de fazer, né? As amarrações ficam a seu critério. Fica como você quiser. E ele está pronto. Legal. Muito legal. Ficou bacana, delicado e super bonito agora para você usar no verão. Vai sair à noite, vai sair à tarde. Tá? Um presente também que você pode até estar dando aí para a sua mãe, para o seu esposo. E às vezes, se você tem um monte de chinelo que está estragado, que você não usa porque está arrebentado, é uma ótima opção também para você reaproveitar. É isso mesmo. Não é? É isso mesmo. Que legal. E o outro você só colou. E o outro, o que eu fiz? Eu peguei... É o mesmo jeito de fazer, tá? Com os mesmos coros. O mesmo coro. Porém, o que eu fiz? Eu passo a cola, a cola de sapateiro. Espero secar 15 minutinhos cada peça. Cola, recorta e põe a peça. Você primeiro cola e depois recorta ou você recorta primeiro e depois cola? Primeiro eu colo as duas partes. Tá. E deixo elas secando. Quanto tempo para secar? 15 minutos. 15 minutinhos. Corto aqui. Cola de sapateiro. Estilete, desenha, tirou a peça, está pronto. Fácil, gente. Furou, fez o mesmo processo com o couro. Com a haste de couro. E a pecinha embaixo que você cortou, do próprio chinelo, está aí, reaproveitado, bonito, super elegante. Viu? Você pode fazer agora para o final de ano. Que legal. Deixa eu passar o contato do Beto Gundim se você quiser. Ainda está aceitando a encomenda? Ô. Ah, então pronto. Anote o telefone do Beto Gundim e também você encontra todos os contatos dele, todas as obras de arte que ele faz lá no Facebook. E por falar em Facebook, eu quero mostrar para vocês, vou pedir para os meninos pegarem as imagens. Olha que lindo que o Beto trouxe para falar um pouco de um novo trabalho que ele está realizando. Esse aqui não para, ó. Pensa. Super criativo. Me fala o que é isso. Na verdade é assim, eu sofri um acidente no mês de maio para junho. O que aconteceu? Eu quebrei o pé brincando com o Pedro andando de bicicleta. Ixi. Caí da bicicleta e fiquei quatro meses afastado. Nesse período, eu fiquei fazendo chinelos em casa, mas me deu vontade de fazer alguma coisa diferente para a minha casa. E aí, numa viagem que eu fiz para a Indaiatuba, pelo parque ecológico, eu vi muitas madeiras jogadas fora. Muito tronco. Tronco de madeira. Tronco, cortado e jogado lá. Falei assim, isso aqui dá para fazer reaproveitamento. E aí o que eu pensei? Falei assim, vou fazer abajur e vou fazer móveis rústicos. Gente, que bárbaro. E aí foi a ideia. E todo mundo lá na minha casa deve ter pelo menos uns seis, sete abajur. Muito legal, não é? É isso aí. Muito bacana. Então, a gente pode aproveitar isso aí. É até um presente no final do ano. Agora, como é que você faz? Você passa alguma tinta, verniz, como é que funciona? É, você prepara a madeira para tirar qualquer tipo de bicho, cupim, essas coisas. Mas como que você prepara a madeira? Você lixa, passa algum produto? Você passa a escovação e aço. Então, a escovação e aço, você deixa ela toda perfeitinha. Tirou tudo que é resíduo impróprio. Isso daí você pegou no meio do chão? Isso aí foi eu e o Pedro. Aquela maior que está com as duas cubas, por exemplo, nós fomos pegar do lado da Anchieta, do lado do oeste da Anchieta, que estava caído bem na curva. Eu peguei um dia ele e falei assim, vamos lá que eu quero essa madeira que eu vou fazer uma abajur bacana de duas cubas. E aí foi o que aconteceu. Aí preparei a madeira, passamos em buia. Tem sete mãos de em buia ali para ela ter proteção mesmo. Ela não entra nada, não pode molhar, pode ficar na chuva, não estraga a madeira. Posso colocar numa varanda gourmet tranquilamente? Tranquilamente. Fica lindo. Imagina que lindo, com uma chéz do lado, não é? Fica lindo. Eu estou usando a disposição na minha sala e as pessoas entram lá e falam, poxa, onde você comprou isso aqui? Não comprei, eu fiz. Que legal. E está vendendo, inclusive. Está vendendo, é isso mesmo. Não fez só para ele. Está vendendo e se você quiser também encomendar, fique à vontade. Agora o outro, você não usou uma cúpula de abajur. É, o outro na verdade eu não quis, porque ele já tinha já o próprio túnel. Olha que legal. Embaixo, gente, abaixa um pouquinho, olha. Se vocês abaixarem, vocês vão ver que tem uma lâmpada bem naquele buraco. Vocês estão vendo? Tem um túnel ali e eu aproveitei. Eu deixei ele natural, escovado com aço também, para ele poder tirar. Eu vou lá para ajudar, para vocês verem. Calma aí, eu coloquei de um jeito que vocês não estão vendo, mas agora eu vou mostrar para vocês. É muito pesado? Não, só dá para virar, tranquilo. É leve, ó. Espera aí, deixa eu virar. Olha aqui, ó. Quer ver? Conseguiu ver? Ele colocou até umas pedrinhas brancas aqui, ó. Olha aqui, ó. A decoração fica a seu critério. Você pode decorar do jeito que você quiser. Olha que legal. Que diferente que ficou, ó. Está vendo? A lâmpada também, Isa, você pode usar a tonalidade que quiser. Colorida, branca. Pode colocar amarela também para relaxar, não é? Eu deixo ele no ambiente, no quarto do Pedro, só para dar aquela penumbra, sabe? É lindo, é lindo. Ele deixa assim o chão super bonito e a peça destaca. Sete mãos você passou? Esse tem mais. Tem mais? Esse tem mais. Esse aí tem quase umas dez mãos para poder ficar nesse detalhe aí. Nossa Senhora, adorei. Muito bacana, né? Deixa eu voltar lá para despedir do Beto. E se você quiser, você já tem os contatos dele. Tem aí na tela o telefone e o contato do Facebook. Parabéns, Beto. Imagina, obrigado. Uma honra estar com vocês. Sucesso, viu? Obrigada, obrigada. Beijo para o seu filho. Obrigada, muito obrigada. A gente vai para um rápido intervalo e já já a gente volta com mais Revista Mais, especialmente para você. A gente vai para um rápido intervalo e já a gente volta com mais.